Meus amigos, nós estamos aqui agora fazendo a gravação, chovendo gelo. Entendeu? Até o gelo, galera. Entendeu, galera? Chega de gelo. Bele, madeira, pedra. Chega, galera. Chega, galera. Chega de pedra. Eita, coisa bonita. Quer ver, galera? Chega de pedra. Olha, galera. Entendeu? Chuva aqui nei, parecia de Goyama. Tive entre pedras. Chuva forte, 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 forte. Aqui pode ter pecado aqui, galera. Olha o farelo, olha. Olha o farelo, galera. Muita pedra, muita pedra Muita pedra, que gelo, galera Companhia, volta cá, vai pra mim Vai pra mim Muita pedra Muita pedra, que gelo, galera Faz uma zoada aí, né? Vai ter papo de caixa, olha aqui, galera Muita chuva, chuva vem demais Muita chuva, meu Deus Tá mais do que só falta, olha Tá mais do que só falta, olha Tudo de manhã no computador, olha aqui, olha E aí, galera Aqui tá um jeito, viu Tem tempestade Não dá nem pra me gravar lá fora Porque... Muita chuva, galera Tá vendo o barulho aí da chuva, né, galera? Só tem outra gravação Aqui tá bom Aqui tá bom, acho O inverno que tá bom Aqui em Goiânia O inverno que pega Tá vendo o calorzão que tá Muita água